Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado não gosta de dados, é evidente, gosta de atirar números, depois está constantemente a ser desmentido pelos números que atira sem fundamento. Aquilo que temos, aquilo que eu referi aqui, é o registro de ocorrências na plataforma de escolas do Sistema de Informação de Segurança Social. E o Sr. Deputado sabe que está a ser desonesto quando afirma que eu estou a comparar ano de pandemia com um ano que não é de pandemia. 2019-2020 é um ano em que as escolas estiveram parcialmente fechadas e nesse ano houve 1.263 registros. 2021-2022 é um ano em que as escolas estiveram abertas e há 698 ocorrências. E portanto é muito claro aquilo que está a dizer. Portanto, Sr. Deputado, deixe-me também dizer que a tentativa que está aqui a fazer é a tentativa de dar, e eu rejeito aquilo que tentou dizer, eu disse com todas as letras, estes casos são graves. Repito, por acaso não ter entendido, estes casos são graves, são muito graves, mas digo-lhe mais, estes casos são graves e todos os casos de criminalidade são graves. Portanto, quando traz para cima da mesa casos de criminalidade associados a uma etnia, traga também para cima da mesa os casos de criminalidade que não estão associados a uma etnia a todos os criminosos. Porque a mim não me interessa condenar a criminalidade em função da cor da pele. A mim interessa-me condenar a criminalidade, ponto. Sobre o orçamento, Sr. Deputado André Ventura, aquilo que se aprende na escola também é matemática. E o orçamento da educação entre 2015 e 2023 tem uma taxa de variação, um saldo acumulado de 44,1%. O orçamento para a educação já cresceu neste período de governação socialista 44,1%. Para o ano, não baixa, cresce porque tem de ler o orçamento de Estado para a educação associado às verbas, no fundo, para a descentralização e tem um aumento no orçamento de Estado de 3,6%.